Oi, oi! Hoje o que eu quero falar pra vocês é sobre uma prática que eu tenho há algum tempo, que é a de escrever diários. Eu comecei isso na adolescência, escrevi durante um longo tempo, e tem mais ou menos uns três anos que eu retomei essa prática de escrever diários. E uma coisa bem legal é, depois de um tempo, parar e reler aquilo que você já escreveu. É uma forma da gente se rever. Então eu olho, leio, vejo o que melhorou, o que está podendo melhorar, como é que foi essa caminhada. O diário, ele é um grande amigo. É no diário que a gente pode se declarar, chorar, xingar, trazer aquilo que muitas vezes está em pensamentos acelerados, em angústias, em emoções bagunçadas, e colocar aquilo em palavras. Colocar de uma forma que a gente pode se ver. É um trabalho de auto-observação e autoconhecimento. E se você se interessou para fazer um diário, uma dica bem legal é você se perguntar o seguinte, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo agora é uma perguntinha-chave, que aí você se observa e escreve, sem medo de ser feliz. Se joga e deixa vir. Esses aqui são os meus três últimos diários, meus grandes amigos. Espero que você goste dessa dica. Tchau, tchau!